Deixa sua Bíblia aberta em Mateus 5, que nós vamos aprender hoje o que é o Reino de Deus, o que é de fato ser um discípulo. Porque todos nós estamos aqui é porque nós somos salvos, amém? Nós somos salvos. Então, Jesus, ele teve esse discernimento de ministrar sobre a cultura do Reino, que na verdade é o Sermão do Monte, logo no começo do seu ministério. Mas antes de Jesus começar a ensinar os discípulos, Jesus, a Bíblia fala que ele recebeu o Espírito, foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo. Mas é interessante a gente observar alguns detalhes. Vou deixar, vou deixar. É interessante nós observarmos alguns detalhes antes de Jesus começar a ensinar a respeito do que é ser um discípulo, o que é viver uma vida cristã de fato. Porque as pessoas seguiam a Jesus por causa da maravilha, por causa dos milagres, das curas. Então Jesus tinha que trazer esse ensino logo no início do seu ministério, porque nós lemos no começo de Mateus que os três reis magos foram até o rei Herodes e disseram onde está o Cristo, o Messias, o enviado, que nós viemos aqui adorá-lo. Herodes ficou, se sentiu ameaçado. Ele foi consultar os sacerdotes e os líderes religiosos daquela época. De onde que vem o Messias, o Cristo que vocês tanto falam? Ah, vem de Belém, na cidade de Davi. Então Herodes mandou matar todas as crianças masculinas abaixo de três anos, porque ele se sentiu ameaçado. Porque havia um rei que havia nascido em Jerusalém, havia nascido em Belém, havia nascido em Israel. Então, não só ele se sentiu ameaçado, como também os líderes religiosos, os fariseus, se sentiam ameaçados, porque não há nenhum rei além de César e não há nenhum rei além de Deus. Ninguém pode reinar. Então eles, esses dois grupos, se sentiam ameaçados em relação ao nascimento de Jesus. Então Jesus viu que era importante trazer esses ensinos no começo do seu ministério, antes que os líderes religiosos e os romanos pudessem juntar as suas tropas e sufocassem o crescimento do reino de Deus. Porque a primeira mensagem de Jesus foi, Arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. E João Batista diz, Arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. E Jesus disse, é chegado, porque Jesus inaugurou o reino dos céus. Tudo começa em Deus, manifestado por Jesus e ativado pelo Espírito Santo. E Jesus manifestou e trouxe esse reino até nós. E ele traz esse ensino e matou.